Oi pessoal, eu estou aqui para agradecer, eu estou muito honrada e envaidecida por ter sido a escolhida esse ano para ser homenageada pelo Feste Cine Pedra Azul e ainda mais honrada por saber também que outros colegas meus que eu admiro tanto e respeito e adoro como Paulo Betti, Marcos Caruso também foram homenageados desse festival, o que me honra ainda mais e só fico triste por não poder estar presente por a gente estar enfrentando esse momento tão difícil e não poder estar aí de corpo presente coisa que tem tanto a ver com a nossa profissão. Espero poder estar aí em outro festival, outro ano e conhecer esse lugar lindo, já soubeu, é um lugar lindíssimo. Então, estou aqui já sugerindo um convite para uma próxima edição, tá bom? E mais uma vez, muito obrigada, estou muito feliz. O Festival de Pedra Azul está homenageando uma pessoa que merece totalmente ser homenageada, que é a Maru Mader. Além de ser uma grande atriz, que todo mundo sabe que ela é uma grande atriz, ela é também uma candidata, ela é diretora, ela vai ser uma grande diretora, ela está se preparando para dirigir também na televisão, no cinema, em todo lugar. E eu queria me juntar a essa homenagem e homenagear a Maru Mader também, que é uma pessoa formidável, uma pessoa que não só nos ensina a ser uma grande intérprete, uma pessoa que representa o povo brasileiro de uma maneira muito perfeita, como também é uma grande amiga, uma pessoa com a qual você pode contar, você pode conversar, você pode aprender conversando com ela e tomar conhecimento da grandeza que ela tem na relação dela com o cinema e com a televisão. Ah, Malu, fiquei muito feliz quando me pediram para gravar uma mensagem para você aí no Festival de Cine Pedra Azul, porque você, além de ser uma grande amiga, uma companheira de longa data no cinema, na televisão, fizemos muitas coisas juntos, começamos, de uma certa forma, juntos lá com o Dede Mamata, naquele grande trabalho, você é uma pessoa diferenciada pelo seu caráter, sua ética, enfim, sou muito suspeito, te amo muito, parabéns, você merece todas as homenagens, você é uma grande atriz, uma grande brasileira. Beijo enorme. Eu comecei a ser amiga da Malu quando eu tinha 16 anos, logo que eu entrei para a televisão. Ela tinha 20, ela já morava sozinha, morava com a minha mãe e ela me acolheu, virou assim a minha melhor amiga, minha maior conselheira até hoje. Eu tenho mais tempo como amiga da Malu na minha vida do que sem a Malu na minha vida. Então, é uma pessoa que me conhece muito, que é a madrinha de um dos meus filhos, que esperou com a minha família, a minha primeira filha a nascer no hospital a madrugada toda. É uma pessoa maravilhosa, sempre, sempre foi uma pessoa preocupada com o projeto social, em ajudar as pessoas, inteligentíssima, grande atriz, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar. Acho que foi a atriz que eu mais trabalhei na televisão. Nós somos praticamente uma dupla e, assim, o que dizer da Malu, né? A Malu é uma das melhores pessoas que eu conheço e eu tenho realmente muita sorte dela ser, desde sempre, desde então, a minha melhor amiga. A Malu é uma das melhores pessoas que eu conheço.